Eu estava procurando você. Não. Não sabe que é proibido as mulheres entrarem no quarto dos homens? Não importa! Você vai me dizer agora mesmo o que pretende. Do que você está falando, garota? Do que eu estou falando? Que primeiro você vai lá e banca o menino bom com o meu pai, não é? Depois arranca informações de mim e da Celina. E agora manda o Giovanni mexer nas minhas coisas? O que você quer, seu tarado? Me responde! Fala, seu hipócrita! Você é um nojento, Miguel. Me responde agora! O que você quer? Olha, você baixa a sua bola, tá? Você não é o centro do mundo. Você não compreende isso. Além disso, tem meninas muito mais lindas e menos frívolas e vazias que você. Estúpido. Estúpido. Você não vai falar assim comigo. Olha, calma essa boca! Eu estou falando com você. Me solta! Me solta! Me solta! Eu estou falando com você. Jornada até a música, Deus te abençoe! Eu estou falando com você. Enseñame